E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Atlético Mineiro, que se enfrentam nesse domingo, dia 14 de abril, a partir das 4 horas da tarde no Mineirão, pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro. Como é sabido, o Atlético tem a vantagem de dois resultados iguais, então por isso mesmo o Cruzeiro precisa fazer valer o mando de campo e conseguir uma vitória nesse primeiro jogo, e de preferência vencendo com uma boa margem, fazendo mais de um gol aí, até aproveitando o bom momento que o Cruzeiro vive e o mau momento que vive o nosso rival. Falando das prováveis escalações, o Cruzeiro de Mano Menezes deverá ir a campo com o goleiro Fábio, a zaga com Dedé e Léo, lateral direito Edilson, lateral esquerdo Egídio. No meio campo os volantes Henrique e Lucas Romero, a linha de meias com Robinho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel, e no comando de ataque vai o Fred. Essa é a escalação mais provável do Cruzeiro, mas o Mano Menezes não vai confirmar nada da escalação antes da hora, o único jogador que eu botei aqui é o Pedro Rocha, que tem condições legais de jogo e pode fazer a sua estreia no Clássico. Mas certamente não vai ser titular, na melhor das hipóteses ele entra durante a partida, e o time titular do Cruzeiro provavelmente será esse mesmo, né, que inclusive jogou aí na última quarta-feira pela Libertadores, vencendo o Rakan por 4x0, a única mudança é o retorno de Edilson e Egídio, que são os laterais titulares. Já o Atlético Mineiro será treinado interinamente por Rodrigo Santana, e tem como provável escalação com o goleiro Vitor, a zaga com o Hever e Igor Rabelo, lateral direito o Guga, lateral esquerdo o Fábio Santos. No meio campo os volantes há Dilson e Elias, os meias Luan, Cazares e Maicon Bolt, e no ataque Ricardo Oliveira. Essa é uma provável escalação partindo aí do pressuposto, né, que o treinador interino vai manter a estrutura tática que vinha sendo adotada pelo Leverkul. E o jogador que eu botei como opção aqui é o Geovânio, né, que é um jogador que não pode jogar pela Libertadores, mas jogou na última partida pelo Campeonato Mineiro, que o Atlético ganhou por 5x0 do Boa Esporte, e inclusive ele marcou um gol. Então é possível que o Atlético faça aqui essa mudança, tirando, por exemplo, o Maicon Bolt, puxando o Luan aqui pra meia esquerda e jogando o Geovânio lá pra meia direita, que é onde ele gosta mais de jogar, né, por ser canhoto e puxar pra dentro e bater pro gol. Mas são todas possibilidades, né, o Atlético Mineiro sabe que o momento não é bom e vai pra esse jogo no Mineirão pra se manter vivo mesmo, né, pra não sofrer aí uma derrota pesada pro Cruzeiro. E justamente pelo pouco prazo aí de adaptação ao novo comandante, acho que vai ser mantida a mesma estrutura de equipe. Pra fechar, eu vou deixar o meu palpite pro jogo, que vai ser Cruzeiro 3, Atlético Mineiro 1. O Cruzeiro vai marcar os seus gols com Fred, Rodriguinho e Edilson, e o gol do Atlético vai ser marcado pelo Ricardo Oliveira, beleza? Bom, galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal aí caso ainda não seja inscrito, usa os comentários pra deixar a sua opinião pro jogo, seu palpite, também qual seria a sua escalação ideal pro Cruzeiro no Clássico. Lembrando que assim que terminar a partida, né, ali por volta das 6 da tarde, a gente entra ao vivo aqui no canal pra fazer a live comentando o jogo, dando nota pros jogadores e tudo mais, beleza? Muito obrigado então por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho